Tinha um cara com uma criança, um bebê Hum, bebê? Vou contar a chanca Ah É, né? Ah Aí saíram, tá em obra o apartamento Não sei se vão ver Tiraram todos os ar-concionados Tá em obra Mas o que foi aquilo que você mandou hoje? O que eu mandei é na frente da minha porta É do meu lado, deve ser de frente pra rua Entendi Mas é no meu corredor Sabe, tem a minha porta da municipal, né? E do outro lado tinha uma morena Ela saiu, é aluguel Hum, entendi Ah, tem que vir ligar pra saber quanto é que tá É Inimigos se reagrupando, protejam a área É Priceless Priceless Até parece, né, Marquinhos? Ainda mais no prédio de Marquinhos a localização é boa Assim, né? É uma rua que tá perto do metrô e tal Sacaneou aí, Marquinhos? Vai falar nada não Alguém tinha que reforçar aquilo lá em cima Infiltração inimiga, mantenha o refém que virá em cima Peguem algumas portas de cerâmica malística Não tem um... Olha o sapão no teto Alguém vem aqui reforçar Alguém tem reenforço ainda Tu tem, Leandro? Não, mas eu nem tava falando desse de cima É porque a porta da garagem tem uma aberta aqui ainda Então era bom o game vir fechar Falta um trem de inimigos Esse mapa aqui vocês tem que ficar um pouquinho mais... Mais esperto com ele Tem a porta da garagem ali Tem que reforçar Não pode ficar só dentro dessa sala aqui não Leandro, monta essa metralhadora do lado de fora É, aqui onde eu tô, tá me vendo aqui? Só olhar pela porta que tu vai me ver Agora eu já saí Não, eu já saí já Agora eu tô em outro local Aí depois que sai da porta De costas pra essa parede aí Vou marcar aqui pra tu ver Aí onde tu tá, aí mesmo Estão descendo a escada Caralho, que mira horrível que eu tô Caralho Que merda de mira A ameaça foi eliminada Affláveis Asculpar 10 5 7 9 8 ou 10 6 8 8 10 10 10 19 21 13 14 15 Mantenha o EFEM em segurança, os inimigos estão se aproximando Continua, continua, para não Então Leandro, atira, atira sem parar Sai da frente O cara entrou na frente da coisa É, ele se salvou, mas o cara saiu, levantou e entrou na frente da minha rajada de tiro Aí foi foda, os caras destruíram o meu bagulho Leandro, Leandro, cuidado com esse sapão aqui, onde eu estou marcando de amarelo aqui no teto Em cima de... Pode Eu vou para ele, nessa porta ai, direita Só que, só vem gente daquele ponto ali, atrás da pilota Os caras não estão falando, não estão falando, não estão falando Ou soma em bomba Tem gente ai dentro da sala Tem gente ai dentro da sala Vamos lá Aleandro Boa, boa Pronto dança da vitória